Tchau, tchau. Salve, mano. Vou te mandar o salve. Salve. Tudo bom, tudo bom. Tudo bom, muito bom. Tá bom isso aqui, né? Hum, ferrou. Caraca, o cara já pegou o bichão gigante, já? Caraca, o cara já pegou o bichão gigante, já? Não vai ser moleza. Bruno Rio com rosa, mandou aquele maravilhoso lag no Facebook. Valeu, Bruno. Nossa. Que merda Não, um bicho gigante Ayrton Lima mandou aquele maravilhoso like no Facebook, valeu Ayrton Pô, tudo não pode ser algo de mágica Qual é o assunto da vez? E aí Renata, beleza? Fala Bruno Assunto da vez de hoje? Complexo, hein? Muito complexo Hoje é como morrer no Hearthstone Bom Infelizmente vou ter que fazer só com uma carta só Passou a máquina zero na cabeça? Ah, ó Tá bonito É, serei tudo Hummm Robert Aí, garoto Mandou aquele maravilhoso like no site, valeu Vai soltar uma devastação Roberto Santos compartilhou a live, valeu Roberto Santos compartilhou a live de novo, muito obrigado Pela lua Pela lua e pela lança Pela lua e pela lança X ganha dele depois que ele já fez isso tudo Tomei na cabeça Nossa 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 Esse modo, modo normal Modo normalíssimo Dá 5 de dano em todos os outros lacais Pela lua e pela lança Pela lua e pela lança Tá sendo massacrado Tô Muito massacrado Ah, vá pra tomar sal Que carretinho isso, meu irmão Bala de canhão Ah, essa carta não começou no jogo Por que que tá aí? Miseira total Coloque uma vela no seu deck que evoca Serazade Coloque uma vela no seu deck É, posso tomar oito na boca. O Griff está morto, hoje está. Hoje o set está bom. Caraca, meu irmão, vai tomar sal. Meio onze na boca. Que tal. O negócio está difícil. Eu queria jogar esse cara aqui, mas teria que me livrar desse cara. É difícil me livrar desse cara. Ele é um 4-8 desgramado. Não estou nem aí. Tem que ficar grato Toma um periquete Toma um periquete Você já disse a besta Oh meu Deus Eu consigo matar Não Vou pegar esse que é o maior Vamos ver o que dá para fazer Foi mesmo O maior não adianta Não, o cara matou Outro Só comprou os dois da Batroz Tá bom Tá bom Matheus Barbosa mandou aquele maravilhoso like no Facebook Valeu Matheus Ele está chegando aí Aqui eu mato Aqui eu posso voltar para a mão 3, 4, 5 Beleza Eu não posso ser alvo de mágico Eu trago vida Eu estou tentando sobreviver Tentando sobreviver Toma nove na sua cara agora Vai mané Toma nove Não tomou nove na cara Comprou um card Comprou um card escolhido Na grande guerra Substitução Não Lendários Eu substituí minha mão para o lacaios lendários Agora não é ruim não Mas antes Eu tenho que colocar O cara mata aqui Eu lamentarei sua morte Eu lamentarei sua morte Seu desejo é sugestão minha Seu desejo é sugestão minha Massacrando Massacrando Tá Eu destruo Destrua um lacaios E recebo a vida dele Tá Toma mais esse Teus Araújo Mandou aquele maravilhoso like Do facebook Valeu Teus Cala parte Seu louco Precisamos Dever essa conclusão Oi amigo Opa, vou conseguir fazer isso aqui Vou conseguir Fazer isso aqui Ok Você é louco? Tô virando esse jogo ou eu tô Impressão minha? Temos que expandir novamente Oh yeah Ganhei Also the leader of the night Oh yeah Ganhei Toma na sua cara Na sua cara E aí? Ninguém achou que eu ganhava essa Ninguém achou Ninguém achou que eu ganhava essa Ninguém achou que eu ganhava essa Amigou likou-me Amigou-me O que é isso?